O acidente aconteceu logo na primeira hora da manhã de hoje, por volta das 7 horas e 20 minutos, no trevo da Guarani, em Pato Branco. Envolveram-se este Logan e uma motocicleta. Na queda, o condutor da moto sofreu algumas escoriações. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à UPA. No carro, ninguém ficou ferido.